Salva de palmas para o Senhor, todo mundo, isso, a primeira oferta dessa vez que você vai doar para o Senhor Isso, mais forte, é para o Senhor, não é para mim não, vamos lá, glória a Deus Agora eu quero que você feche os olhos, esquece que ele é do seu lado, coloca a mão no coração, isso Agora você vai falar com o Papai do Céu, você vai falar com o Papai do Céu Quanto ele é importante em sua vida e quanto você necessita dele Toda a obra de Satanás vai pedindo-se em ferro agora, em nome de Jesus, lembre-se de nós agora Pede! O Papai do Céu Vem cá, quantos anos a senhora tinha esse caroço? Quanto tempo você tinha esse caroço? Dois meses Você sentiu o que? Queimava Queimava muito? Quando você chegou que estava queimando? Quando eu orei agora, o que aconteceu? Saiu Saiu o caroço? Bem forte para o Senhor, glória a Deus Dá um abraço aqui, irmão Tem mais alguém aí? Pode dar um abraço no bispo que está com a enfermidade? Vem aqui Vem se o bispo é de Deus Vem aqui O caroço já desapareceu agora Tem mais alguém aí? Vem dar um abraço no bispo aqui, vê se ele é homem de Deus Vem cá Terceiro é homem de Deus Se Deus estiver em mim, você vai dar um abraço em mim Tem alguém aí? Está todo mundo curado? Tá? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus Eu sei que tem pessoas aí Eu sei que tem pessoas aí que foi curada e não quer dizer Não adianta você querer dizer que é de Deus e não toma atitude como servo de Deus Deus me deu essa palavra Vinde a mim os que estais cansados e sobrecarregados Porque eu vou aliviar o fardo que está sobre a sua vida Esse é o casamento que está pesado, que está à beira do abismo Vem até Deus, que Deus vai restaurar o teu casamento Se a tua empresa está à beira da falência Vem, que o Senhor vai restituir a tua empresa Mas tem mais ainda Se de repente você está enfermo Vem até o Senhor Que o Senhor vai aliviar você, tirar essa enfermidade Mas o Senhor também disse A outra parte Se você quer prosperidade Se você quer ausência e necessidade na sua vida Tem uma palavra aqui nessa noite Continuação dessa Que fala bem assim Fala bem assim Fala bem assim Eu sou a videira E vós eu amo Quem permanece em mim Eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Deus está dizendo Vinde a mim O que está descansado Sobre o carregado E eu vos aliviarei E também está dizendo Que ele é a árvore da vida E você é o ramo Se você estiver nele Você vai dar fruto Você vai prosperar Você vai ser curado Você vai ser restaurado Você vai ser edificado Mas tem mais ainda O que o Senhor quer dizer nessa noite É muito mais forte ainda Ele quer dizer assim Se alguém não permanecer Em mim Será lançado fora De semelhança Como o ramo Secará E apanhará E vai ser lançado no fogo E queimará Mas Deus diz mais assim também Se permaneceres em mim E as minhas provas Permanecerem em vós Pedireis o que quiser E eu farei Olha o resultado Da sua benção Permanece no Senhor Se você permanecer no Senhor A palavra do Senhor Permanecer em vós Pedireis o que quiseres Que eu te darei Você aí Que está pensando assim Poxa, está tudo acabado para mim Está tudo destruído para mim Meu irmão O Senhor está falando com você Se você permanecer nele E as palavras dele Permanecer em vós Você é um vitorioso Porque tudo que você pedir Ele vai fazer na sua vida Amém A mim, Senhor Abre a porta para mim Eu estou precisando de Ti Abre a porta para mim Vamos para a valência agora Todos juntos cantando de mim Abre as portas para mim Abre as portas para mim Abre as portas para mim Eu estou necessitando de Ti Abre as portas para mim Abre as portas para mim Ainda hoje Deus vai abrir as portas para você Em nome de Jesus Amém